Música Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal começa agora. A Polícia Rodoviária Federal divulgou agora pela manhã o balanço das fiscalizações, apreensões de drogas e armas e dos acidentes contabilizados em 2017. Com mais de 6 milhões de veículos e 7 milhões de pessoas fiscalizadas, além da prisão de cerca de 6 mil motoristas embriagados, o número de acidentes, pessoas feridas e mortos diminuiu no ano passado em relação a 2016. É o que explicou o assessor de comunicação da PRF, Diego Brandão. Em registro de acidentes, nós tivemos redução em todos os indicadores. Acidentes, registramos uma redução de 7,5%. Feridos, uma redução de 3,5%. Feridos graves, uma redução de 13,8%. E mortos, uma redução de 2,7%. Aqui são os números de acidentes, 2016 e 2017. Em 2016, registramos 96.590 acidentes e em 2017, um pouco mais de 89 mil acidentes. Per fazendo aí um total, uma redução de 7,5% no número de acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias federais em todo o Brasil. A atuação dos policiais rodoviários federais também gerou resultados positivos no combate à criminalidade em 2017. O assessor nacional de comunicação da PRF, Diego Brandão, citou os principais percentuais de crescimento na apreensão de drogas, armas e munições na comparação com o ano anterior. No combate à criminalidade, a PRF, além da presença policial, ela tem as ações pontuais, o uso de inteligência policial, de tecnologia e a cooperação com as outras instituições, fazendo com que a gente tenha os seguintes resultados. Maconha, houve um crescimento da apreensão da PRF em 56,5%. Então, a PRF registrou durante o ano de 2017 um número 56,5% maior de maconha do que do ano de 2016. Armas, cocaína, também tivemos um aumento de 40%, pouco mais de 40%, armas um aumento de 33% e munições um aumento de 147%. A partir de hoje, até o dia 2 de fevereiro, quase 20 mil livros serão doados pelo Ministério da Educação a um grupo de 40 prisões brasileiras. A doação faz parte de um acordo assinado no ano passado entre o MEC, o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. No levantamento do Ministério da Justiça, apenas 13% da população carcerária estuda ou realiza algum tipo de atividade educacional sob custódia. Segundo o governo, a leitura para o presidiário, além de oferecer uma ocupação e ajudar no rendimento escolar, pode garantir uma possível redução da pena. Os custos do envio dos livros às penitenciárias serão cobertos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é responsável pela compra anual de cerca de 140 milhões de livros para abastecer escolas públicas do país. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio já estão conferindo o resultado das provas de 2017. Essa última edição teve quase 7 milhões de candidatos. Depois de enfrentar muita tensão e expectativa pelo resultado do Enem, a Bárbara foi com a mãe até o colégio onde concluiu o ensino médio para conferir o desempenho na prova. E foi só acessar o sistema com as notas individuais para o sorriso tomar conta da estudante. Fiquei muito ansiosa, estava muito nervosa para ver o resultado, mas graças a Deus fiquei muito feliz no resultado da redação, que eu tirei 900. Eu vi que todo o esforço que eu tive compensou tudo o que eu passei nesse ano de 2017. O desempenho de Bárbara deixou a mãe empolgada. Esses dias todos eu fiquei pensando nesse resultado, só que eu não ficava perguntando para ela para não ficar cobrando e tudo, mas eu sempre ficava pensando nesse resultado. E ela me dizia, ah mãe, acho que eu não fui tão bem, mas hoje eu vi que o resultado dela foi muito bom. Eu estou muito feliz. Assim como a Bárbara, mais de 4 milhões e meio de estudantes fizeram o Enem no ano passado e agora vão tentar uma vaga no ensino superior em instituições públicas e privadas de todo o país. A média geral ficou na casa dos 500 pontos. Além da redação, os estudantes foram avaliados em 4 áreas. Linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Na avaliação do Ministério da Educação, o Enem do ano passado foi um dos mais tranquilos. Eu posso dizer que o Enem foi o mais seguro dos últimos anos, o mais transparente e de melhor qualidade do ponto de vista de aplicação. Não é uma vitória nossa, individual, muito pelo contrário. É algo que a gente tem que atribuir principalmente às pessoas, às milhares de pessoas envolvidas para o sucesso do exame no ano de 2017. O planejamento para o exame de 2017 evitou que ocorressem fraudes. As medidas de segurança tomadas antecipadamente diminuíram muito as tentativas de fraude. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou os estudantes pela dedicação e desejou que logo possam começar a vida acadêmica. Temer lembrou que o Enem é a porta de entrada para o ProUni, Fies e Sisu e ressaltou o atendimento especializado e a novidade da videoprova em Libras. E atenção, candidatos! As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, serão entre os dias 23 e 26 de janeiro. O Sisu faz uma classificação dos estudantes pela nota do Enem e organiza o processo de entrada nas universidades públicas. O Conselho Monetário Nacional alterou o método de cálculo da taxa básica financeira que compõe a taxa referencial, a chamada TR, que serve de referência para a remuneração da caderneta de poupança. Agora o cálculo será feito com base nas taxas de títulos do Tesouro Nacional, mas sem alterar a remuneração da poupança. É para preservar, olhando do ponto de vista de futuro, a representatividade da base de dados que são usadas para o cálculo da TTR, ela tomou o cuidado de fazer a mínima modificação metodológica possível e isso resultou numa fórmula a partir das LTNs, ou seja, a partir de operações definitivas no mercado secundário entre os agentes do mercado financeiro, lá que estão registrados no Selic, numa fórmula que chega a um resultado que é idêntico ao resultado tido com a metodologia anterior e garante que essa fórmula, que a fórmula de cálculo da TR, que é um indexador importante da nossa economia, continue robusta em termos estatísticos daqui para frente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR.